Lenços de Namorados Candidato às Sete Maravilhas da Cultura Popular Vote 760 207 825 Foi aqui que nasceu a tradição Uma história de amor que atravessou gerações Conquistou o coração dos portugueses E espalhou-se pelos quatro cantos do mundo Com mensagens de amor e carinho Ternura e afeto Queremos continuar a abordar o amor de Portugal Contamos consigo Vote Lenços de Namorados 760 207 825 113 925 12 5 6 0 5 7 8 9 10 10